Política, cimento, sexo, inclusão, artes, cultura Aí é a Catrina, galera, a Catrina, primeira força Tudo isso, muito mais você assiste no intervalo de aula Onde professoras e professores trazem conhecimentos e debate em educação Onde professoras e professores trazem conhecimentos e debate em educação Vamos todos fazer um mundo cheio de cores O Ministério Público de Goiás acredita em todo o mundo sem racismo Veja os olhos por um instante Aí é o monstro Pois é... Aqui é o quê, Goyás? Qual é a sua visão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.